Transporte público de qualidade e melhores condições para os moradores. Desta vez, a cidade de Curitiba foi beneficiada pelo PAC Mobilidade Urbana. Só para a construção do metrô na capital, vão ser investidos 4 bilhões e meio de reais. Também serão destinados recursos para obras de extensão na região metropolitana. A presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta terça-feira, em Curitiba, investimentos de 5,3 bilhões de reais para a mobilidade urbana na capital paranaense e região metropolitana. Os recursos são da iniciativa privada, governo estadual e federal. A presidenta Dilma Rousseff disse que melhorar o transporte urbano só é possível com esforços conjuntos. Melhorar o transporte urbano é algo que é do interesse de toda a população das cidades. E essa só pode ser uma ação em que os esforços sejam unificados. E que esses esforços sejam feitos em prol do povo que nos elegeu. Sem levar em conta nenhuma das questões partidárias ou de definições de programas políticos. Enfim, olhando sobretudo o interesse da nossa população. A construção do metrô também está dentro do Pacto de Mobilidade Urbana. Serão investidos 4,5 bilhões de reais para a construção de quase 18 quilômetros de trilho. Que vai beneficiar grande parte da população que depende desse tipo de transporte. Deste total, o governo federal vai contribuir com 1,8 bilhão de reais com recursos do Orçamento Geral da União. Além disso, também vai financiar 1,4 bilhão de reais em condições privilegiadas. As obras do metrô de Curitiba começam no primeiro trimestre de 2014. E a conclusão está prevista para 2016. Nossa prioridade é garantir qualidade ao sistema e gerar incentivos. Para que a população deixe o carro em casa e passe a usar o transporte coletivo. E com isso, todos nós vamos ganhar tempo para nossas vidas. De acordo com o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, até agora o governo federal já investiu 90 bilhões de reais na mobilidade urbana no país. Foram 90 bilhões no primeiro etapa e agora mais 50 bilhões que estão sendo investidos. Isso representa quase 145 bilhões de reais, ou seja, o maior programa de investimentos em mobilidade urbana no mundo. De Curitiba, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para o Paraguai, onde participou agora há pouco da inauguração de uma nova linha de transmissão na hidrelétrica de Itaipu. O novo empreendimento vai ampliar o consumo de energia por parte do Paraguai. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você acompanha a reportagem completa sobre a inauguração desta linha, que tem cerca de 350 quilômetros, e liga a subestação da usina na fronteira com o Brasil até a capital paraguaia, Assunção. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você acompanha a reportagem completa 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 do NBR Notí